Você confere agora a primeira parte da cobertura da viagem de Ricardo Castro para os Emirados Árabes, onde ele vai mostrar pra gente um pouquinho de Dubai e Abu Dhabi. Veja a primeira parte do quadro, hashtag partiu! Olá pessoal, chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos, na área de cheque internacional. E está aqui juntamente com um grupo de amigos, vamos pra Dubai via CVC Viagens. É isso aí, de lá nós vamos apresentar para vocês os locais maravilhosos daquele local que também é lindíssimo. Então aguarde aí que nós vamos mostrar tudo sobre Dubai. Olá pessoal! Eu estou caracterizado de árabe e aqui comigo a nossa guia aqui em Dubai, Bárbara Alada, que vai nos apresentar alguns pontos turísticos aqui dessa cidade maravilhosa, não é Bárbara? Isso pessoal, imperdível! Não deixem de visitar Dubai, a cidade dos superlativos. Não para de crescer, de se reinventar. E um dos lugares que não pode se perder é o mercado de especiarias e o mercado de ouro. Agora a gente está indo para o mercado de ouro e especiarias. A gente deixou o bairro de Bur Dubai, o museu de Dubai. E agora a gente está atravessando o famoso crique, que é o braço de mar, né, que deu a vida para Dubai. E é uma preciosidade para Dubai. E do outro lado nós vamos para o bairro de Deira, que é onde está o mercado de especiarias e o mercado de ouro. Muito ouro, Inxalá! 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 Ixalá! Inxalá! No lilac Inxalá! 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 ίνxalá! Inxalá! 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 A gente está aqui no mercado de ouro de Dubai. O tradicional mercado de ouro. Muchas lojas apresentando vários produtos, varando várias opções. O mercado de ouro de Dubai, o Gold Soup. Se vocês tinham dúvidas se o Eldorado existia, não tenham mais, está aqui em Dubai. E aí, gostaram? Dubai realmente é incrível, viu Adriana? Nossa, eu estou maravilhada, viu? Gostaria de ter aí na sua mala, tá? Na próxima ele leva. Vou na próxima. Hoje é a gente, mas sábado que vem tem mais hashtag PartiuDubai pra vocês. Pois é, muitas imagens lindas, é só pra vocês aí sentir um pouquinho de Dubai. Pois é, vamos ficando por aqui, mas sábado que vem, no mesmo horário, às 13 horas e 45, você tem um encontro marcado conosco aqui na TV Tambaú. Ao longo da semana, siga-nos nas nossas redes sociais, né Ricardo? É isso aí, Instagram, Facebook, no meu pessoal, Ricardo Caixa Anderlarino, de Adriana. Arroba Adriana Bagno. A gente se vê no próximo sábado. Beijo pra você. Tchau, tchau. O que cabe em um ano, 365 dias.